Bom dia, irmãos. Por aqui Claudinho, chegando e pedindo a Jesus, por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê sabedoria. Desculpa. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos façamos uma pessoa humilde, que Jesus nos ensine a perdoar. Que Jesus nos ensine a amar o nosso irmão. Vamos pedir isso a Jesus. Pedir que Jesus leve esse Covid para longe, que ele está querendo voltar para o nosso Rio Grande do Norte. Hoje ele entrou, ontem, ele já entrou nas cidades que estão em alta. Mas é o povo que estão procurando. Jesus está levando ele. Esse quinturão que tem por aqui, deve ser dirigente de Jesus, que ele não se dá com quintura. Mas o povo estão procurando, o povo estão procurando ele. Então, vamos pedir a Jesus que nos livre, que nos guarde desse vírus. Que ele, Jesus, dê salve a todos nós. Nós temos a honra, o privilégio de todo dia, a gente amanhecer com esse dia lindo. Olhando esse sol, raiando, brilhando, bonito. Todo dia nós vemos isso. É muito privilégio. É uma honra de Jesus. Mas tem muitos nossos irmãos que não verem isso. Acho que isso é porque tem que ser. Não é porque tem que ser. É porque Jesus é bom. Jesus é misericordioso e justo. E agora vamos pedir a Jesus. Vamos rezar e vamos orar por essas pessoas. Não interessa qual é a sua religião, espírita, católica, evangelho, o que você for. Peço a Jesus por José de Saraiva, que está internado na UTI lá em Natal. Cabaluísio aqui na área branca. Uma depressão muito alta. O Plástico aqui em Mossoró. E marido da Conceição, irmão de Jacinda, fazendo cirurgia da tireoide. Mas pedi a Jesus que ele opere nesses médicos que estão cuidando dessas pessoas, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu sei que o senhor vai agir, que o senhor é bom. Mas nós devíamos fazer o que Jesus pede. Jesus pede que nós sejamos como ele. Nós temos que perdoar. Nós temos que amar nossos irmãos. Isso aí é um pedido. É uma ordem de Jesus. Sabemos que nós dependemos tudo de Jesus. Tudo é de acordo com a vontade dele. Então, como nós pedimos tanto a ele, nós queremos chegar perto dele quando morrer. Todo mundo quer ir para o céu quando morrer. Mas não está aqui fazendo a estrada. Se nós queremos, quando morrer, ganhar o céu, a glória do reino de Deus, nós temos que fazer a estrada. A estrada está feita, mas que nós esburacamos, nós enchemos de pedra, de pissarro, de buraco. Então, para nós irmos para Jesus, temos que ajeitar essa estradinha. Temos que ajeitar essa estrada para poder ir para Jesus. E para ajeitar essa estrada para ir para Jesus, para termos o prazer e a felicidade de chegar perto dele, nós temos que fazer a estrada. Refazer o que nós destruímos. E para nós fazermos essa estrada não é com patroa, com pissarro, com assalto, não. É com o nosso coração. É com as nossas obras. É com a nossa caridade. É nós perdoando nossos irmãos. É nós sendo humildes com nossos irmãos. É nós amando nossos irmãos. Então, se fizermos isso, a estrada está toda pavimentada. Entenderam? Vamos fazer isso? Refazer a estrada para chegar perto de Jesus. Só relembrando. Não precisa de asfalto, de pissarro, de mato, de patroa. Não precisa de quê? Porque o conceito da estrada de Jesus é diferente de outras. É você amar o seu irmão. É você perdoar o seu irmão. É você ser humilde com o seu irmão. Aí você faz a estrada. Aí Jesus está lá lhe esperando. Mas vamos fazer a estrada para Jesus? Porque ele deixou a estrada. Só que nós, nas nossas estipulias, nos pecados, nas nossas arrogâncias, no nosso orgulho, no nosso desejo de vingança, esburacamos a estrada. Então, temos que amar, perdoar e sermos humildes para pavimentar a estrada. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Mas se não gostou, curta e não diga nada a ninguém. Obrigado, Jesus.